Novamente juntos, estamos nos nossos encontros aqui do Âncora, revendo um pouquinho a poesia do Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. E quando eu leio o Cântico dos Cânticos, até comentei a semana passada, e não vejo em nenhum momento Deus ser mencionado como palavra, como conceito, como experiência, e a gente começa a ler esse amado e essa amada, esse diálogo de dois apaixonados, essa moça de Sunen, a Sunamita, e esse amado dela, eles vão dialogando e você parece que fica desencaixado com as escrituras, parece que tudo bem, é um livro poético, ele fala de algo entre amor de dois noivos que chega à consumação do casamento, e a gente pensa, deve ser uma figura, uma metáfora, espelhando o valor que a Bíblia dá do amor. Mas o que nós pretendemos mostrar a você, com essa pequena leitura e partilha sobre o Cântico dos Cânticos, que na experiência cristã, o amor é a base, é a primazia do amor sobre as demais características do cristianismo. Então nós lembramos na semana passada que o primeiro e o segundo mandamento são amar a Deus e amar o próximo, como Cristo fala, novo mandamento vos dou, que ameis como eu vos amei. Então eu acho que nós ficamos mais na fidelidade bíblica, e conseguiremos compreender e valorizar a experiência cristã do amor, à medida que a gente se aproxima dessa poesia, e tem sempre em mente o valor que Cristo dá para a experiência de amor. E olhando o Novo Testamento, e a gente terminou a semana passada fazendo a leitura de uma oração do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, dizendo que ele queria que eles compreendessem a largura, a profundidade, a altura, a extensão dessa grande obra que Jesus fez com a sua vida, com a sua morte e ressurreição, que é a experiência do amor. Então a vida de Jesus nos inspira, porque é esse amor que ele dispensa a você e a mim. De certa forma, nós somos um lado dessa poesia de Cânticos dos Cânticos, e Jesus Cristo é o outro lado, é o amado e a amada. E isso é bem fácil de a gente comparar se você olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Tem o simbolismo, esse misticismo da noiva, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lembre você que várias vezes, principalmente no profeta Oséias, Oséias, o profeta do Antigo Testamento, que ele é convocado por Deus para casar com uma mulher adúltera, Goma. E essa mulher adúltera tem filhos com o profeta, e ela, em algum momento lá da caminhada do casamento deles, se separa, e esse profeta é ensinado por Deus a receber novamente a esposa depois de um tempo. Então há várias figuras opostas ao Cântico dos Cânticos, no sentido entre que Deus é o noivo, o povo de Israel era a noiva, só que era uma noiva idólatra, então uma noiva prostituída, infiel. Quebrava a aliança, quebrava o vínculo com Deus, adorando outros deuses, desobedecendo, tendo outros amores. Mas no Cântico dos Cânticos há um amor onde o noivo e a noiva mantêm-se em relacionamento, casam e mantêm o amor, mas não sem problemas. Então no encontro de hoje, nós vamos ver que mesmo nessa linguagem poética, dessa poesia hebraica, há dificuldades a manter o vínculo do amor. Há obstáculos à intimidade. Se o amor e a intimidade é o grande anseio do seu coração e do meu coração, se nós queremos ser amados e Deus ofereceu o maior amor que é Jesus Cristo, então nós somos amados em Jesus Cristo. Esse amor ágape de 1 Coríntios 13, que também eu citei, lembra? O amor de 1 Coríntios 13, que é uma outra voz poética, amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, existe a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Esse amor é real. Ele sai dessa linguagem poética e ele é encarnado em Jesus Cristo. Então você e eu somos amados como essa noiva, esse noivo ou esse amado e essa amada de Cânticos dos Cânticos. A experiência cristã do amor mostra que é o amor de Deus, o ágape de Deus, que satisfaz a alma humana. Então, cuidado, porque o maior dos desejos do ser humano é ser amado ou ser amada. Porque o maior anseio, o mais íntimo, o mais grandioso anseio da alma humana é receber, ser amado. Mas Deus oferta isso pra você. Ele derramou isso na nossa vida em Jesus Cristo. E é o amor perfeito. Então precisamos recuperar essa primazia, valorizar, agradecer. Só que há uma questão que Cânticos nos diz, se você olhar essa poesia, ele fala, ela fala. Há um diálogo intenso aqui, porque mesmo que o amor de Deus em Jesus é perfeito e é derramado para nós, existe uma resposta do outro lado. Ele é recíproco. Há uma complementariedade que é a nossa parte. E aí a tensão e a dificuldade. Então eu vou ler três textos hoje dos Cânticos de Salomão sobre a primazia do amor, que é a dinâmica interior daquele que é amado ou aquele que é amada, mas que a tensão, há rupturas dentro dessa relação de amor. Apesar do Deus nosso ser o Deus da aliança e cumprir a sua parte, da nossa parte, há fraqueja. A gente fraqueja, há rupturas, há frustrações, há desilusão, há obstáculos a se manter o amor da aliança firmes. Assim como é num casamento real, nosso, seu e meu, há muita dificuldade. Não basta só amar. A gente começa com tudo, amando. Mas no decorrer da caminhada com as pessoas, com os amigos ou no matrimônio, nós também encontramos obstáculos ao amor. Escrevi aqui as interferências ao amor. E hoje nós vamos ver, esse é o tema nosso aqui do ânculo. Como há interferências no amor, como há resistência ao amor, como há crises e como há sofrimento no amor. O primeiro texto que nós vamos ler de Cantares é 3 de 1 a 4, que mostra essa dinâmica dessas interferências, dessas resistências, dos obstáculos a manter-se o amor. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e eu não o deixei ir até que eu o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquele que me concebeu. Então, a primeira clareza que você deve ter aqui, que essa moça de Sunem, o Sulamita, e esse amado está falando, que existe uma dinâmica nessa relação de ser amado e amar. E esses verbos como levantei, procurei, percorri, fui às praças e ruas, procurei e não encontrei, mostram que não é uma coisa assim, que uma vez encontrei-me com Deus, me converti, entrei para uma igreja, recebi o perdão e sou amado, que isso se estabelece como verdade, mas que eu não tenho que ter uma proatividade, que eu não tenho que ter uma resposta a essa graça de ser amado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, nós temos que discernir esses ciclos, essa dinâmica de jardim e deserto, de secura e fertilidade, de estar perto, de estar longe, longe, de me sentir ele perto, vou levá-lo para o meu quarto, para a casa da minha mãe, ou ele está nas praças, nas ruas, não acho. Esse medo da ausência e presença. Então essa presença e ausência, ela é importante existir, e esses textos que eu vou ler, vão falar só dessa temática, eu vou ler no 3, depois eu vou ler que isso acontece no 5, de 2 a 7, depois ele acontece no 6, de 1 a 3. É recorrente nesse ciclo poético, nessa linguagem poética, de que o amor é algo que é precioso, ele é vital, mas se você quer que ele permaneça na sua vida, no seu coração, você tem que dar suas respostas. Você tem que trabalhar para que o amor permaneça. É que nenhuma planta, não adianta eu plantar uma bela planta no jardim da minha casa, no terreno, começo a cuidar bem, se ela não for regada, não for arrumado o solo, não proteger das pragas, aquilo vai perder-se. Uma vez conquistado o amor, não é natural que ele se mantenha. Ele precisa ser reforçado, trabalhado, edificado. Ele precisa ser nutrido, tanto na amizade, quanto no matrimônio, quanto aqui, como diz, na nossa caminhada com Deus. Então, a noiva diz que procura esse noivo, ela busca esse noivo, ela age, ela vai atrás, e felizmente aqui no capítulo 3, ela o encontra. Então, desencontra, mas reencontra. Ela se cura, mas ela está voltando de novo a ter a visão das coisas prósperas. Há ausência, mas ela procura a distância, mas agora está perto. Há ausência, mas agora existe a presença. Isso nutre o amor, porque mostra para nós a responsabilidade que eu e você temos em mantermos o nosso desejo, o nosso anseio voltado para o Senhor Jesus, para a sua palavra e para as coisas do reino dele. O diálogo entre os apaixonados não dura sempre. Há interferências. E nós precisamos reconhecer que os obstáculos e interferências das nossas relações de amor vêm muito, muito do nosso próprio coração. Então, é o segundo texto. O primeiro texto que nós temos que reconhecer que há interferências. Não vai ser natural o amor uma vez posto na nossa vida pela presença do Evangelho ou no casamento ou na igreja, nas relações que nós temos humanas na igreja ou numa amizade íntima. Uma vez conquistado, deixa ali para ver se você não perde. Perde? Porque não dura naturalmente sozinho. Precisa-se ter um trabalho. Se no 3 ela reencontra, vamos olhar o segundo texto. Capítulo 5, versos 2 a 7. Bem parecido. É isso mesmo. Estou só conferindo aqui. Abra a porta, minha irmã. Então, é o amado falando. Se ali era a amada falando, no primeiro, aqui é o amado. Abra a minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo é da umidade da noite. Ela responde. Já tirei a túnica? Terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés? Terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda da cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto. As sentinelas dos muros. Aqui é uma cena invertida. Agora o amado bate na porta da amada, vai à vida dela e ela tem assim os seus obstáculos pessoais aqui para abrir-lhe a porta. Aqui é uma metáfora no sentido que ele chama o relacionamento, a intimidade, mas ela por algum motivo pessoal, interior dela, que aqui é dito que ela já está na cama, já está vestida, já está descansando. Uma certa demora dela em responder ao chamado do noivo. Há uma certa justificativa, uma racionalização. ela começa a dizer ah, mas eu vou ter que levantar, já é tarde, vai ter que pisar no chão, sujar os pés. Uma certa preguiça, entre aspas, de correspondência. Então aqui há uma perda da reciprocidade. Aqui houve uma perda dos desejos, há uma desintonia do tempo, do time, da procura. Isso acontece nas nossas relações. Por algum motivo pessoal meu, por comodidade minha, eu não quero mais investir no matrimônio. Por uma questão de preguiça, ou de... Aquelas pessoas que vão retardando, retardando a ação por temperamento, por jeitão, vão deixando para amanhã, ela começa a fazer assim, ah, não vou, não vou. Por certa coisa pessoal dela, ela não é pronta, ela não é proativa, ela não é imediata na reação, não tem pressa em responder o chamado do noivo, do amado, e o que isso faz? Faz um desencontro, uma crise aqui do amor dos dois. Ele sai embora, ela bate, bate, procura, fala, e ela não responde, ela não está disponível, ou ela está disponível, mas está relutando. Nesses tempos de desencontro, como eu digo aqui, seja nas relações de uma igreja, no casamento, entre filhos, ou entre nós e Deus, entre nós e a nossa fé, nessa desilusão, aqui já é uma decepção, esse amor não é perfeito o tempo todo, pelo menos da nossa parte em relação a Deus, não é perfeito, nós não correspondemos. O fato que a diferença do cinco ao três, não sei se você reparou, existe as figuras das sentinelas da cidade. No três, tudo bem, ele sem reencontro, mas no cinco, ela leva uma surra e pega uma culpa dela, você notou que ela diz essas rondas, eu acho que ele, imaginação de uma cidade antiga, pense numa cidade muito antiga, onde há os guardiões da cidade, a vem lá gritando, onde está o meu amado, onde está o meu amado, ela porque, que a medida que ela demorou para abrir a porta, ele foi embora, ela vai, procura, procura, e incrível, que ela é agredida nessa busca, procurei, mas não encontrei, eu chamei, mas ele não respondeu, as sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda, bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos mundos. Aqui a resistência já não é só dela, como eu falei, da tal preguiça, da tal indisposição em estar se doando ao outro, e nós temos muitas preguiças, muitas indisposições, principalmente quando vão contra os nossos interesses, as nossas comodidades, como ela estava, como essa moça estava dormindo, e agora ela tinha que ir, mas ela foi, e quando ela vê que não tem mais, então ela se desespera e é ferida, maltratada e levam a sua roupa. Isso que o autor, por certo, desse cântico, dos cânticos que se foi Salomão, está nos colocando um segundo tipo de obstáculo à intimidade. Não só as que vêm de dentro, mas as que vêm de fora, na figura dos sentinelas da cidade. Há muitos obstáculos que nós poderíamos muitas tensões que nós poderíamos mostrar aqui que podem ser contra a nossa vida afetuosa para com Deus, mas eu quero se insistir como no capítulo 1, que esses que ferem, que batem e arrancam o manto da amada, da noiva aqui do texto, tem muito a ver com aquilo que a gente percebe na nossa realidade fora de nós, que a gente chama na Bíblia de mundo. Novamente, aquilo que o mundo oferece a nós nos restringe muitas vezes uma resposta de amor ao Evangelho e a Jesus. Aqueles valores que o mundo nos oferece como dinheiro, sexo ou prazeres, poder, e algumas grandes dessas tentações que dividem a nossa tensão, que enredam a nossa liberdade, que sustentam a nossa autogratificação, o nosso orgulho, muitas vezes nos impedem de dar uma resposta consagrada a Deus de entrega e quando Deus bate na nossa porta de novo, e eu quero ter lembrado o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 4, lembra daqueles textos do capítulo 2 que o apóstolo João está falando das igrejas da Ásia Menor e nesse capítulo 2, 4 ele está falando da igreja de Éfeso que ele diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, volta e arrepende-te, volta às obras do primeiro amor o Espírito Santo está dizendo daquela igreja que eles tinham muitas coisas jóias, faziam, aconteciam, sabiam, mas que essa alegria, essa disposição do primeiro amor, da primeira entrega, que não é só entusiasmo, não é só compromisso alegre, de celebração, mas é o viver no sentido de a vontade de Deus antes da sua vontade, abrir mão dos meus prazeres para cumprir a escritura, aquilo que eu conheço do evangelho, de ser mais abnegado, sacrificial, obediente, nem que isso requeira o meu autoesvaziamento, é essa atitude que nos diz que nós estamos recíprocos ao amor de Jesus Cristo, o ágape. as sentinelas, os obstáculos, as pessoas do mundo vão nos dizer que a felicidade está realmente nos prazeres, seja ele sexual ou outros, estão no dinheiro, estão no poder, estão na autogratificação, alimentando o meu e o seu orgulho. Nós temos que abandonar isso. nós temos que crer que o amor de Deus revelado na cruz é suficiente para alimentar a minha alma, para completar os anseios mais cruciais da minha e da sua vida. Não há outro lugar que você possa ter completude a não ser se submetendo e apreciando o amor de Jesus Cristo. Em Romanos, antes de ir para a terceira leitura desses distanciamentos que o amor pode ter na nossa vida, Romanos 5,5 diz assim, falando da esperança e do amor, gostaria que o seu coração fosse renovado nesse encontro de que o amor satisfaz, o amor de Deus satisfaz. E a esperança não nos decepciona. Veja, esperança em Deus aqui no contexto Romano 5 não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Esperar ser feliz, a esperança que não decepciona, a âncora da sua alma, da minha vida, é que Deus já nos ama, já derramou o seu Espírito no nosso coração quando Jesus vai ao céu, Pentecostes de Atos 2, o Espírito está na nossa vida, ele está junto de nós, está junto de você, se você é um cristão você tem o Espírito, então o seu coração já está derramado de amor pela presença, o amor é a presença de Jesus, do seu bom Espírito entre nós. Esse é o amor bíblico, e a esse amor a essa pessoa, então vale a pena sair da cama na madrugada como essa figura que nós lemos no capítulo 5, abrir a porta e se não encontrá-la de alguma forma em algum momento ir atrás. E se as sentinelas nos surrarem, nos baterem, é um obstáculo, um enfrentamento que nós temos que atravessar. Então enfrente os obstáculos que estão às vezes tentando limitar a sua entrega a Jesus Cristo. tentando competir com seus afetos. A primazia dos seus afetos tem que ser a Jesus Cristo. Você tem que ter essa esperança que não decepciona. A minha esperança que não me decepciona. Eu posso decepcionar as pessoas e decepciono a minha esposa, as pessoas que me cercam porque sou pecador, mas eu não sou decepcionado quando me achego ao amado da minha alma, aquele a quem meu coração ama que é o Senhor Jesus Cristo porque ele está perto e essa é a tua e a minha esperança. Onde é que nós vamos saciar a nossa busca, a nossa procura? O ser humano tem essa dinâmica de ansiar, desejar, desejar, que é a transcendência, é a imanência do nosso coração buscando a transcendência. Mas veja, é só em Cristo Jesus que nós somos saciados. Mas pense nisso que nós estamos falando nesse movimento de cantares. Vamos para o terceiro texto agora, que é o capítulo 6, verso 1 a 3. Então, essas tensões também estão no capítulo 6, de 1 a 3. Esse sofrimento, aquele que ama e é amado, sofre, tensiona a ter de enfrentar as resistências dentro dele e fora dele para que o amor permaneça. O amor de Deus permanece em nosso coração pela presença do Espírito. Mas eu preciso permanecer aberto e relacionando-me com esse Espírito, com o Senhor Jesus, para essa relação continuar. é o coro agora, nós vimos uma fala do amado, da amada, agora eles estão falando dessa, para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres. Então, esse coro, uma terceira personagem, está perguntando para ela, diga-nos para onde foi o seu amado, eu procuraremos com você. A amada responde, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Aqui, novamente, no 6, há uma interferência e novamente existe esse ciclo de procura, acha, encontra, sai, parece que é isso, né? Procura, busca, deseja, encontra o amor, mas ele se perde ou ele sai, agora ele foi buscar os lírios e esse coro pergunta, mas aqui ela sabe onde está e sabe que há uma, se ele for ver os lírios e está no jardim das especiarias, ela tem a localização, aqui ela está mais centrada, parece que está mais achada, mas também há uma ausência, há uma espera aqui. Aqui, um pouco diferente do capítulo 3 do 5, acho que vai vir algo de bom dessa espera, porque ele está entre os lírios, quem sabe vai me trazer algo dali, ele está no jardim dele, das especiarias, e esse coro de Jerusalém, que é uma terceira voz dessa poesia, percebe que também há esse momento de entretempo. Ninguém vive com Deus 100% sempre espiritual, desejoso de cantar, desejoso de agradecer, ansiando ler a Bíblia, nós temos que reconhecer, e isso é importante para o crescimento da nossa fé, que há tempos do deserto, onde eu não estou no jardim, há tempos onde eu estou numa secura espiritual, onde é muito difícil lançar muitas palavras em oração, há tempos que talvez as minhas expectativas, parece que Deus está distante e ausente, porque as minhas orações, ele diz não, ou espere, e nessa terceiro texto, é para confirmar essa dinâmica interna do livro, e que para que você não viva uma vida decepcionada com Deus, que você finalmente e determinadamente, assim, olhando os textos de uma forma coesa, aceita a ideia de que a nossa vida tem esse movimento, há uma dinâmica interna do nosso alma para com Deus e para com o próximo. perto, longe, secura, fertilidade, procura, perdi, deserto e jardim, provação em momentos de ação de graças, estou me sentindo perto, mas estou me sentindo muito distante, e que para que você, reconhecendo desse momento, possa sair dele, e possa integrá-lo na sua caminhada com Deus e de fé. Por fim, o capítulo 6, já li, 1 a 3, agora 8, 7, que nos dá uma certa confiança a respeito de que, enfrentando os meus obstáculos de amor, eu posso confiar que Deus, no seu amor, entende e reconhece essas oscilações minhas e que mesmo assim ele permanece amando, mesmo assim ele permanece aberto ao encontro, me convidando à intimidade que satisfaz. No capítulo 8, verso 7, diz assim, nem as muitas águas conseguem apagar o amor e os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Está mostrando aqui que não dá para afogar, destruir o amor, ele é forte, ele é intenso, ele é precioso, mais que as riquezas. E que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nós gostamos sempre quando falamos do tema do amor, vamos sempre para o texto de Romanos 8. Você já reparou quando você está ouvindo alguém falar da palavra, ou mesmo você está querendo... você vai lá para Romanos 8, onde Paulo está falando da presença do Espírito, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a pessoa de Jesus e do Espírito do Pai, é um texto trinitar, e aí ele diz lá, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo de Jesus. E ele faz aquela lista toda, que eu acho que você já está lembrando de algumas coisas aí, né? Será que a profundidade, a altura, principados, potestades, fome, perigo, espada, alguma coisa pode me separar do amor de Deus? Não. Cantares também diz que não, porque ele está dizendo que nem as muitas águas conseguem apagar o amor, nem os rios conseguem levá-lo embora na correnteza. Não, nós somos... a esperança que não decepciona é que o amor de Deus é total, completamente fiel, completamente estável, completamente eterno, completamente duradouro, e que mesmo quando a minha resposta oscila como oscilou aqui em Cantares, hoje, nesses três primeiros textos, ele permanece fiel. Eu posso descansar nesse amor que entende-me, que é perdoador quando eu vou e clamo por perdão, confissão, como a igreja de Éfeso foi chamada, quando eu volto ao meu primeiro amor, à minha primeira atitude de entrega e de foco em Deus, ele me acolhe e aceita na sua casa, no seu amor, no seu aposento íntimo, mas íntimo. Há um livro muito famoso, Castelo Interior de Tereza de Ávila, uma mística católica da Idade Média, onde nesse Castelo Interior é um livro que ela interpreta a vida de oração dela e mostrando que a vida dela foi entrando no aposento cada vez mais íntimo de oração, uma estrada longa que durou a vida toda dela, onde Deus sempre estava a convidando para vir para mais perto, para mais perto, para mais perto. Então, eu queria terminar concluindo que o amor de Deus pela alma, pela sua alma, por minha pessoa, é o que nos garante nessa vida. E o amor de Deus não é um amor romântico que está centrado nos desejos e não seios de quem ama, do egoísmo. O amor de Deus nos deixa livres, nos deixa com a possibilidade de sorrir e com a possibilidade de esperar. A esperança que não decepciona, como lemos em Romanos 5, é que, no amor de Deus, eu estou seguro nessa pandemia. E esses dias eu estava cantando, cantarolando, me vinha muito à mente aquele hino Castelo Forte de Martinho Lutero, que até nós cantamos, acho que, em algum desses cultos nossos, online, que Castelo Forte é o nosso Deus, né? Ele me lembrou do livro do Castelo Interior de Tereza de Ávila, que a figura do amor é como se fosse essa segurança completa que eu posso ter. Estou na fortaleza, num refúgio, estou seguro nessa relação. Que nada pode me arrancar, nem o diabo, nem o meu pecado, nada pode me tirar desse lugar próprio, seguro, onde a minha alma descansa e tem esperança para viver o dia de amanhã. e nesse hino Lutero diz, se tivermos que perder bens, filhos e mulheres, embora a vida vá em nós, Jesus está, e dar-nos ao seu reino, que mesmo enfrenta as lutas que nosso amor a Deus e a nossa caminhada cristã possa enfrentar. O reino de Deus está em nós, o amor de Deus está em nós pelo Espírito, e se o Senhor nos chama para a glória, então nós continuaremos lá essa relação de amor de uma forma ainda mais completa e integral que a glória, é os céus. Essa é a sua e a minha esperança. Então eu penso que é necessário renovar no coração que Deus tem sido o amor da nossa alma. Aquilo é quem meu coração ama, o amado da minha alma. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, que o Senhor continue nos consolando, as pessoas que estão ouvindo essa palavra Tua, que o Senhor dê do Teu Espírito a porção dobrada para que o seu coração se sinta amado por Ti, amado, renovado, que a esperança redobre nos seus corações, que atravesse, Senhor, as dificuldades as vezes que temos na nossa relação com o Senhor, na nossa caminhada de fé, que o Senhor possa fortalecer os Teus, Senhor, e mantermos no caminho que já estamos seguros que o Senhor é forte, é suficiente para a nossa alma. oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem nós continuamos uma última reflexão sobre o amor de Deus por nós em Cantaz, tá bom? Até semana que vem. e aí Obrigado.